Cerca de 150 pessoas, na maioria religiosos, discutiram temas que o Papa Francisco quer que a Igreja trabalhe com as famílias. O encontro é um momento de pensar em formas de levar a fraternidade aos fiéis, superando preconceitos. A família tem sido muito ferida na sua dignidade, na sua integridade. E a Igreja tem um papel muito importante de ajudar os casais, ajudar as famílias, buscar a sua integridade, o seu perfil, a sua própria identidade. O documento 100, da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, também foi discutido. Para Dom José Carlos Campos, Bispo de Divinópolis e Secretário da Regional Leste 2, o objetivo é promover a aproximação entre os dioceses. A Igreja precisa responder às demandas de cada tempo. Evidentemente, o Evangelho é o mesmo, Jesus Cristo é o mesmo, nós temos que anunciá-lo para os novos personagens, para as novas realidades. Esta é a tarefa da Igreja. O Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom João Justino, destaca a importância da Igreja trocar experiências para se tornar cada vez mais integrada. Acompanhar significa exatamente criar proximidade, escutar, conhecer essas realidades, trazê-las para as reflexões, discussões das comunidades, de modo que, dando o passo junto com as famílias, nós vamos descobrindo a direção que podemos e queremos que elas percorram junto conosco. No encerramento da Assembleia do Regional Leste 2, houve uma missa. E durante a cerimônia, os participantes do encontro passaram pela Porta Santa. O ato marca o fim do Ano da Misericórdia. A Porta Santa é aberta apenas nos anos jubilares. Em Belo Horizonte, ela está na Igreja de Padre Eustáquio. O gesto significa a entrada em um caminho para a salvação. Próximo domingo, nós, bispos, vamos fechar as portas do Ano Santo nas nossas catedrais e outras igrejas, onde nós determinamos que elas fossem abertas. E este gesto de passar na Porta da Misericórdia, que nós fazemos aqui, tem o Episcopado do Regional Leste 2, todo reunido aqui na Igreja do Padre Eustáquio, Este gesto serve para nós, pessoalmente, acreditamos na indulgência plenária, e serve também como celebração de todas as nossas igrejas particulares no tema da misericórdia. Dom Valmor Oliveira de Azevedo foi co-celebrante da missa. Ele destacou a importância de sediar a Assembleia. É importante exatamente pela importância dessa Assembleia, reunindo bispos, coordenadores de pastorais, padres representantes dos padres de cada diocese, para discutirmos perspectivas novas, encaminhamentos, plano de pastoral. O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte deixou uma mensagem sobre o encerramento do Ano da Misericórdia. Depois de um ano de caminhada, neste dia 20 de novembro, festa de Cristo Rei do Universo, concluímos o Ano Santo da Misericórdia. Uma conclusão de um ano, mas na verdade, um horizonte que ficou bem desenhado, que a nossa igreja tem que ser uma igreja misericordiosa, eu tenho que ser misericordioso, assim como o Pai é misericordioso para conosco. E essa é a grande mensagem. Obrigado. Obrigado.